Olá, hoje eu vim trazer para vocês uma hidratação feita com aveia A aveia contém quantidade elevada de zinco, ferro, magnésio e potássio que promove o crescimento do cabelo Além disso, a aveia combate a queda A aveia também remove o excesso de oleosidade e sujeira no couro cabeludo Também ele é ótimo para eliminar caspa e vários outros benefícios Quer aprender? Olha esse resultado maravilhoso Vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer o passo a passo O resultado é incrível Vem comigo! Então vamos começar a fazer a misturinha Eu estou usando essa aveia fina Mas se você tiver de flocos, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui nessa vasilha 3 colheres Mas você coloca de acordo com o tamanho e volume do seu cabelo, tá? Eu vou acrescentar 3 colheres de aveia E vou colocar também água Eu esquentei a água no micro-ondas Deixei ela bem quente E vou colocar aí junto com a aveia Vou misturar E vou deixar agindo por 5 minutos Antes de estar fazendo a misturinha com o creme Com o cabelo limpo Eu vou desembaraçar para aplicar a mistura E é importante você desembaraçar o cabelo E enluvar Para que os nutrientes penetrem na cutícula do teu cabelo E você consiga ver um melhor resultado Coloque uma touca E deixe agir por 30 minutos Depois você enche a água bem Com água corrente E condiciona Esse é o resultado Um cabelo brilhoso Com esse brilho espelhado Macio Hidratado Maravilhoso E se você gostou Não deixe de deixar o like De compartilhar De se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito E de comentar O que você achou desse resultado maravilhoso E me conte aí depois Se você fizer o que você achou Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amei esse resultado E vou também aplicar outras vezes no couro cabeludo também Tá bom? Mas com outra misturinha Que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau